Eu percebo, ao longo da minha trajetória de educadora, que começou assim também, como uma pessoa de boa vontade, que queria musicalizar, mas com aulas horríveis. Meus alunos fugiam da minha sala, eles odiavam ficar sentados. E existia uma cultura de que a aula de música tem que ser uma aula muito disciplinada e, paradoxalmente, teria que ser uma aula silenciosa. Então, quando eles começaram a fugir da minha aula, eu descobri que eu precisava estudar. E fui buscar isso em cursos, na medida do possível. Mas eu fico pensando, se eu tivesse tido a oportunidade de me inscrever num concurso, num curso desses fornecidos por algum órgão público, teria sido bem mais fácil. E eu não teria essa vergonha que eu tenho dos meus primeiros alunos. Às vezes eu penso, se eu encontrasse com eles na rua, eu acho que eu pediria desculpa por tudo que eu fiz de errado pela ignorância. Começar novo e sem parâmetro é ruim. Em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade preciosa de estudar por dois anos, na Fundação de Educação Artística, onde eu fui musicalizada, já adulta, com 22 anos, através desse método Kodai, bem vivo, mas aí já entrando outros instrumentos e tudo. E, ao mesmo tempo, eu fui estudar teoria musical na extensão da Escola de Música da UFMG. Porém, só depois que eu me mudei do estado de Minas, fui para o interior de São Paulo e em Piracicaba, eu fiz o curso técnico de pedagogia musical, numa escola chamada Artes e Melodias, que eu consegui entender aonde esse projeto poderia chegar, né? Esse projeto do Kodali poderia chegar. E aí eu me apaixonei por essa questão da educação, da formação, não só das crianças, que é uma coisa que a gente nunca pode perder, mas também dos professores. Então, começou a pulguinha, atrás da orelha, o grilo falante, me dizer, olha, estabelece um curso, se organiza, procura pessoas que possam te ajudar, veja elementos necessários para fazer isso. Aí, esquematizando isso na minha cabeça, eu percebi que o mais difícil desse curso são duas coisas. Primeiro, a boa vontade de alguém te servir uma sala de aula. Eu não tenho uma escola, então, é necessário uma sala de aula, porque no dia que chove não dá para dar aula debaixo da jabuticabeira. Mas a outra parte que demanda mais tempo é a parte de construção do material. Que material? Esses bingos, esses joguinhos, as coisas práticas, os peões que a criança vai usar. Porque quanto mais bonito, mais concreto, mais resultado a gente tem. Então, procurei desenvolver esse trabalho, fazer uma espécie de apostilinha inicial para fazer a transmissão desses conhecimentos, já de forma prática, para outros professores, educadores interessados em educação infantil. Porque eu penso que, embora a lei fale do ensino fundamental, que bom que eles fizeram e estão se organizando para isso. Mas a Fernanda Educadora pensa e vai lutar sempre pela educação musical, começando no berço, na barriga da mãe. Tchau, 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 tchau.